Olá! O tema de hoje é aquela percepção que de vez em quando a gente tem, ou aquela impressão de que se a gente for uma pessoa legal, se a gente for uma pessoa boa, que faz as coisas certas, que tem bons sentimentos pelas outras pessoas, as outras pessoas vão não só ver isso, vão te reconhecer como sendo essa pessoa, como vão te retribuir na mesma moeda, do meu tamanho, vão fazer as mesmas coisas por você, porque você merece, porque você é uma pessoa bacana, você jamais faria mal a alguém, então essa pessoa jamais vai fazer mal pra você. O tema de hoje é o quanto que isso pode estar errado, o quanto que nem sempre isso funciona. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, e pra mostrar pra vocês temas, assuntos, situações, com as quais você pode contar com o psicólogo pra se trabalhar, pra mudar algumas questões que muitas vezes são bastante necessárias, algumas coisas que deixam a gente no mundo de uma forma bastante desfuncional, ou sofrida, desadaptada, que não consegue lidar com algumas questões, e a gente precisa se entender, se conhecer, e se entender no mundo como essa dinâmica toda acontece. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, aqui tem o link, ou pelo WhatsApp, mais prático ainda, pra você pegar as informações práticas de horário, valor, essa coisa toda. Onde atende, né? A gente tá atendendo presencial, voltando, tá bem? E o atendimento online também, pra quem não tá em São Paulo, pra quem não pode sair de casa, enfim. Então vamos lá. É uma frase que corre na internet, eu coloquei o título numa adaptação de uma frase comum da internet, que eu coloquei, você é uma boa pessoa, então a vida vai te tratar bem, certo? Errado. Porque a frase que corre bastante na internet é, esperar que a vida lhe trate bem, porque você é uma boa pessoa, é esperar que um tigre não te ataque, porque você é vegetariano. Tem um monte de autor, eu vi essa frase citada aí por vários, então a gente perde, não se sabe mais quem é o autor verdadeiro, mas independente disso, tem uma mensagem aí nessa frase, que é bem interessante, né? De que você pode ser vegetariano, mas o tigre não é, né? Ele vai agir conforme os instintos dele, conforme esses instintos fazem, levam ele a agir, ou seja, a pessoa vai agir conforme ela é. Nem sempre a pessoa vai se mudar, vai se transformar diante da sua presença, sendo uma pessoa diferente dele, né? Esperar que a outra pessoa tenha um senso de observação, que a outra pessoa se entenda, né? Já é um... pedir um pouquinho demais, porque nem sempre você pode ser uma pessoa muito legal, muito maravilhosa, muito calorosa, acolhedora, que só vai bem para os outros, mas isso não significa que a pessoa vai perceber isso, que a pessoa vai te entender desse jeito. Pode ser que a interpretação dela, o julgamento dela diante das coisas que você faz, seja de outra forma, ela pode te achar uma pessoa boba, né? Você pode fazer um monte de coisa boa para as pessoas, mas ele acha que você está fazendo isso porque você é boba, porque você se dá demais, além do necessário, ou você é uma pessoa que pode ser explorada, porque, né, vou dar um exemplo bem legal sobre isso aqui, né? E saber quem você é também não impede da pessoa deixar de ser quem ela é. Ela tem aquele jeito, ela tem aquela formação, ela tem aquela construção dela ao longo do tempo, ao longo das vivências dela, e só a sua presença na frente dela é só mais uma informação. Nem sempre ela é determinante para a pessoa falar nossa, não, diante dessa pessoa eu vou agir diferente, não vou dar mancada porque, olha, que pessoa maravilhosa está na minha frente. E a gente tem essa sensação de que se a gente for maravilhoso, só coisas boas e só pessoas maravilhosas vão aparecer e você vai entender por não, por que não, e aqui no final do vídeo estou explicando também um pouquinho disso, por que pessoas legais se unem a pessoas não legais e repetidamente o mesmo tipo de pessoa. Vou dar um exemplo para explicar mais ou menos como é que é a história, que a pessoa vai agir conforme ela é, independente de como você seja com ela. Alguns anos atrás, tive um assalto em casa, há muitos anos, né? Eu morava com a minha família, entraram alguns assaltantes em casa, pegaram o que puderam e pediram para o meu pai tirar a aliança da mão, tirar a aliança do dedo e entregar. E o meu pai, além num misto de desespero e falta de percepção de perigo, ele quis argumentar com o assaltante e falou que aquela aliança era símbolo no casamento de 50 anos, que ela por si só nem tinha tanto valor, né? Mas ela representava uma coisa muito forte para ele. E o interessante é que o assaltante entendeu. Ele entendeu, ele concordou, ele também contou dele, foi um momento até meio que cômico no meio de um assalto, se dá para a gente dar risada, que a gente consegue rir só depois de anos da coisa acontecida, mas enfim. Ele contou que ele também era casado, também tinha família, ele sabia da importância, ele também dava muita importância para o casamento dele, mas ainda assim obrigou meu pai a tirar a aliança diante ali da apresentação de um revólver. Então a pessoa vai ser quem ela é, mesmo que ela te entenda, que ela te compreenda, que ela concorde. A pessoa é o que é. As pessoas sabem exatamente o que você é, sabem o que você é incapaz de fazer mal a qualquer outra pessoa e talvez essa informação seja até um incentivo para ela se aproveitar de você. Sabendo que você é inofensivo, digamos assim, ela vai falar, ah, aqui está fácil, essa pessoa não reage para ninguém, então não vai reagir para mim. E falando isso, eu lembro de um atendimento que eu fiz quando eu atendia, muitos, muitos anos atrás, eu atendia uma pessoa que ela tinha um hábito de contar para as pessoas que entravam na vida dela, de contar como ela já tinha sido magoada por outras pessoas, como ela tinha sido explorada, as pessoas que passaram na vida dela não foram legais, fizeram algumas coisas que machucaram muito, e a intenção era mostrar de o quanto que ela já foi machucada e que ela não ia aguentar mais, que acontecesse de novo alguma coisa parecida com ela, ela não ia suportar aquilo de novo. E ela acreditava que quanto mais as pessoas soubessem da fragilidade dela, quanto mais soubessem os métodos até que as pessoas usaram contra ela, essa pessoa, sabendo disso, jamais ia fazer a mesma coisa com ela, porque a pessoa sabia o quanto aquilo era delicado para ela. E dava certo? Não. Porque na realidade as pessoas usavam até as mesmas técnicas que já foram provadas como eficientes contra ela, para machucar.